E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, agradeço a todo mundo, deixou o like no último vídeo, bateu uma meta de 100 likes, eu tô trazendo um mapinha agora na parte da manhã, queria desejar um bom dia a todos, queria agradecer do fundo do coração a todo mundo que me apoia na loja de Itens, eu peço por favor, se você não me apoia e quiser fortalecer o canal, vem aqui na loja de Itens, põe a tag Coyotes P, isso me ajuda muito, que Deus abençoe todos vocês que possam me apoiar, tá? Sempre que eu posso ajudar vocês, eu ajudo aqui no canal, então é só você clicar aqui, põe a tag, tá? Coyotes P, você vai estar me ajudando bastante, queria falar pra vocês, teve atualização na parte da manhã, vim trazer um mapinha pra vocês ganharem XP, pra você desbloquear rápido os novos estilos que entrou hoje, tá? Com essa atualização aqui nas recompensas extras, tem os novos estilos, tá? Deixa eu ver aqui pra vocês, a página que ele começa aqui, aqui ó, vamos voltar aqui nessa página, tá? Na página 5, não sei se tava liberado, mas pelo que eu vi que foi vazado agora pouco de manhã, que liberou agora esses estilos, se tiver liberado escreve no comentário, mas eu acho que é estilo que saiu agora, tá? Os super estilos aí que você pode catar, é chegando a níveis, tá? E esse mapinha que eu trago pra vocês aqui, vai ajudar vocês a catar esses estilos aqui, tipo pegando fogo, tem essas cores verdes aqui, deixa eu comentar se você gostou desse estilo, tá? Achei bem da hora, tá? Estilinho top aí, a todas as skins tem nesse estilo. Agora vamos para a página 2 aqui, eu vou passar rapidinho só pra vocês verem, aí se você quiser dar uma olhada, é só você entrar no seu Fortnite, que já tá liberado aqui. E pra você ganhar essas recompensas, você vai ter que aí atingir níveis, tá? Eu acho que provavelmente vai ser nível 200 ou mais pra você catar todos esses itens aqui, ó. Esses estilos aqui eu achei bem show de bola, tá? Não sei porque, mas a skin preferida minha é o Capitão Jones dessa temporada, escreva um comentário também qual skin você gosta. Então, você vai liberar esses estilos aqui, essas recompensas extra, tá? Com esses mapinhas que eu trago aqui pra vocês, vai ajudar vocês a liberar ele mais rápido, beleza? Queria falar pra vocês que o Doutor Destino também está aí, tá? Se você não viu, liberou os itens do Doutor Destino. Então, ainda não tem como catar, não liberou as tarefas, mas provavelmente mais pra frente vai liberar as tarefas. E assim que liberar as tarefas, aí eu vou trazer aqui no canal pra vocês, tá? Pra vocês catar aí todas as recompensas aí do Doutor Destino. Então, assim que liberar, eu já trago pra vocês aqui. São duas páginas que você vai poder catar as recompensas aí dentro de bola. Então, vamos sair aqui, vamos para o mapinha, tá? O mapinha é este que a gente vai hoje, eu corto, tá no comentário fixado. É só você selecionar ele aqui e tiver poupa privada pra você entrar sozinho. Então, acabamos de entrar no mapa, esse mapinha que a gente vai, tá? Se você sai do canal, sabe, já trago ele há algum tempo aí. Sempre que ele está atualizado, eu trago pra vocês de novo, beleza? Então, assim que você entrar nele, você vai vir direto aqui a essa cabine telefônica. Aqui você vai fazer um gesto, vai pra frente, vai pra trás, tá? Pra você vir pros famosos aí mil segundos que a gente espera nesses mapinhas, tá? Vamos aguardar aqui pra gente pôr o código. Como eu comento com vocês no começo dos vídeos agora, se você entrar aqui até o local de pôr código e ver que não deu nenhum XP, pode ver que deu um pouquinho de XP pra gente. Você vai ter que sair do mapinha e esperar eu soltar outro mapa. Provavelmente você não vai ganhar lá. Pode ver que deu 8 de XP. Provavelmente você não vai ganhar XP com o mapa, ele tem atualizado. Mas se você entrar e já ver que está dando um pouquinho de XP, continua no mapa que você vai conseguir pegar uma quantia boa. Então, assim que zerar aqui, põe o código e eu mostro pra vocês o resto do mapa. Então, voltei, tá? Zerou o tempo. Vamos pôr o código aqui que é 477. Esse é o código que você vai ter que pôr aqui pra você entrar para o mapinha, tá? Caso você ponha e não dê certo, me desculpa, o mapinha atualizou. Você vai ter que aguardar eu soltar outra vez esse mapa. Então, 477. Vamos pôr o 7 aqui. Então, esse é o código que você vai pôr. Você vai clicar aqui do lado em confirmar, tá? Embaixo vai ter essa opção de Star AFK. Você vai clicar nela pra você começar a ganhar uma quantia de XP AFK. E vamos aqui para a área secreta aqui na parte de trás. E você vai vir pra cá. Tá meio bugado aqui, não sei o porquê, tá? Mas vamos entrando aqui e catando essas moedinhas aqui, beleza? Vamos catar ela aqui pra ver que a gente já ganha uma quantia boa de XP, tá? Se esse vídeo te ajudar a catar uma quantia boa, não esqueça de deixar o like. Me apoia na loja de itens, tá moçada? Isso é muito importante. Isso que ajuda o canal ultimamente. Você vai catar todas as moedas. Vamos vir aqui. Acho que aqui serve... Vamos ver onde que eu vou aqui. Acho que aqui, ó. É AFK. Aí você vai vir pra cá, beleza? Assim que você vem aqui, você vai pulando até você ver assim essa opção de interagir. Pra você sair dela. Você vai sair e vai vir pra eixo local. Assim que você vir pra eixo local, você vai vir aqui, ó. Nessa opção de XP AFK, tá? AFKBUR, você vai clicar nela. E a gente vai voltar lá para o mapinha, tá? Lá pra onde nós pôs o código. Onde tá a... Cabinho telefônico. Vamos fazer um gesto, tá? Dar pra frente e pra trás. E aqui você vai entrar neste local. E vamos pra cá. Secret área, beleza? Só você clicar e você já vai vir aqui. E você já tá ganhando uma quantia de XP. Caso você não queira fazer aqui esses botõezinhos aqui, é só você sair e fazer tudo de novo. Pode ver que já damos aí quase 200.000 XP. O mapa tá bem top, tá? Então assim que você ver o vídeo, você já vai fazer ele. Vamos pra cá, pra essa cabana aqui. A primeira que a gente vai. Você vai entrar aqui. Deixa eu ver se eu entro. Aqui, ó. Aqui nessa parte de baixo, você vai encontrar o botãozinho. Que é só você interagir. Agora vamos pra outra cabana, tá? Que está aqui de frente. Às vezes eu fico meio perdido, tá? Porque tem muitos botõezinhos no mapa. Mas a gente se encontra. E aqui onde tá a lareira aqui, é só você clicar aqui também. Pra gente já bater os 200.000 XP. Então o mapinha é show de bola. Escreva no comentário quantos XP você ganhou com esse mapa. E a gente sabia, tá? Já estamos catando 202.000 XP. Então eu voltei aqui. Deixa eu dar um cortinho. Então já batemos 222.000 XP. Vamos pra cá, tá? Pra gente parar os próximos botõezinhos do mapa. Vamos vir aqui na parte de trás, tá? Dessa cabana. Deixa eu ver se aqui, se eu tô meio perdido, tá? Não, é essa daqui, tá? Me desculpa. Então é dessa daqui que a gente vai. Você vai entrar aqui. Opa, vamos voltar pra trás que a gente tá meio perdido aqui. Desculpa aí. Você vê que eu fico meio perdido no mapinha. Vamos ver se a gente tá aqui. Vamos pra cá. Vamos ver se é essa daqui. Aqui, é essa daqui. Onde tá essa... Como fala? Essa fogueira. Você vai entrar aqui. E aqui você encontra o próximo botãozinho XP. É só você interagir também, tá? Agora a gente vai subir as escadas aqui deste lado. Pra gente entrar aqui nesse local. E aqui a gente vai encontrar mais um botãozinho XP. Então esse daqui é o mapinha de hoje. Tá um mapinha pra você catar de 200 a 250 mil XP. E pra você desbloquear os estilos. Tá bem show de bola. O mapinha tá dando uma quantia boa de XP. Se você aí quiser dar uma olhada por aqui. Ver se você acha mais algum botão, botões, né? É só você dar uma vasculhada aqui pelo mapa, tá? E você pode ser que você ache... Aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Mais um botãozinho, ó. Eu entrei ali. Você viu que a gente fechou mais um botãozinho. Então, esse daqui é o mapinha. Toma que vocês tenham gostado. Com esse mapinha vai ajudar vocês a catar nível 200, 250. Além de você fazer as tarefas que tem para você catar todos os estilos que liberou novo. Beleza? Escreva o comentário que o XP você ganhou. E se bater 100 likes, você já sabe. Mais tarde eu trago outro mapinha pra vocês. Um forte abraço e fico com Deus.